Vamo lá, vamo lá, vamo lá Aí sim Começa, peraí É que eu não posso tocar senão vou tomar o copyright da própria música da Anel A parte do Dun Eu não entendi Não entendi, por que o cara tá triste, mano É só isso? Eu não entendi Ele nos chama de ninhada Ele nos chama de ninhada Tudo bem Gabriel Computador Beleza 3, 1, 2, 3, e... Computador, computador Computador, computador, computador Ai, ai, ai Ai, não vai ser Ai, não vai ser Calma A bicicleta é morrer O Yudi quase morreu Mas uma bicicleta é legal Eu ficaria feliz de ganhar uma bicicleta Eu não tenho bicicleta Computador, né, gente Pra jogar um LOL Dá pra vender a bike e comprar metade do computador Até ontem eu calçava 40 nos dois pés Hoje eu calço 40 no pé direito E 35 no esquerdo Acontece, às vezes o pé da gente diminui, né, gente Normal, normal, acontece Livio Prado Agora em Catalão Perto do posto do Gaúcho O Livio de Catalão mandou um vídeo Ué, um carro alagado? Lá em Catalão? Me dá as imagens aí Abre na tela É isso mesmo? Olha lá o vídeo que o Livio acaba de mandar A gente quer... Ué, o que que é isso, hein? Ah, não Ai O pessoal da televisão usando o atumalaca, chat Deixa em paz, deixa em paz, velho Meu Deus Tem que gritar pra ganhar o sorvete Eu sou bom nisso aqui Deixa pra mim Isso aqui eu sou poggers Isso aqui, nossa, na hora Mandava um... Podia mandar um... Silencioso também, né Meu Deus Meu Deus Como agilizar aquela reunião no final do expediente Acabou É só dar uma... Bate umas palmas aí Interrompe o cara Acabou, Jiu Jiu Opa Muito melhor o gatinho Mas tá bom igual Não julgareis Não julgueires Tá ótimo Vão dançar com o core, chat Dança na galinha, música Peraí Essa música não dá copyright, não? O core é o gordinho mais poggers que existe, mano Não faça como as outras já têm feito Que a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bendita Já teve noite Deu querer beber veneno Isso é bom demais, Zy Mas não beba veneno não, hein? É só uma música Eu não vou julgar o Dante cantando essa música Eu não vou julgar Porque eu também nunca me lembro do ritmo dela O ritmo dessa música, ele some na minha cabeça Se eu pedir pra me cantar ela, eu vou cantar tudo errado Coxa em qualquer jogo com história Passou de duas linhas Eu não leio Oh, vocês não acham isso chato de mim, né, chat? Vocês fazem isso também, né? Quando eu tô jogando, vocês não me julgam por isso, né? Porque pra mim, passou de duas linhas Eu não leio, eu não leio, perdão Amo meu irmão I love my brother E eu amo meu irmão Você foi achado no lixo Mas isso é amor também Tô com aquela parada que tu me pediu Parece o Ronilson, chat Tô com aquela parada Essa parada que eu quero aí mesmo Eis que chega o final do ano E você precisa de 10 pra passar Oh, mas que tipo de escravidão é essa Que esse moleque tá vivendo? Fazendo massagem na professora? Trabalho escravo? Dá nota A pra ele aí, no mínimo Ninguém Eu com 7 anos bebendo um suco Ah, mas vocês não seguram taça sempre assim? Eu seguro sempre assim Pode ter coca dentro da taça Pode ser coca gelada Pode ser água dentro da taça Eu seguro como se fosse ouro dentro da taça Quando ouço o vizinho assistir a live do Toche sem mim? Não, não, não pode Não pode Que isso? O vizinho assistindo a minha live sem você, amigo? Vai atrás dele Pode ir atrás dele Ai, vamos lá Vocês que querem ter filho não tenha Porque se tiver a sorte de ter um filho Tudo certinho é uma maravilha Eu não tive sorte A minha filha veio com um erro de fábrica gravíssimo Ela é filha de doce pobre E nasceu com alergia a ovo Meu Deus Meu Deus Ela não pode comer doce nenhum, praticamente Caraca, que vida muito bad, velho Sim, já temos De hecho, esse é o mais vendido em latino Nunca compre os sucrilhos do Minecraft, chat Aprenda a fazer o pão de forma da capivara Não falamos de capivara aqui Tô triste com a notícia da capivara do molequinho lá Espera isso passar e a gente fala de capivara depois Quando tinha trabalho de arte E você era o único que desenhava bem da turma Bem, eu não era, tá? Eu era talvez esse cara aqui Ou talvez esse cara aqui Ou talvez essa minha Eu era um deles Mas eu não era o cara que desenhava bem Eu vendo minha mãe contar pra todo mundo O que eu pedi pra ela não contar pra ninguém Nossa! 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 Que ódio! Que ódio! Depois o pai vem com o cara Vem querer ficar pistola com o cara De Meu filho, não me conta nada Por que tu não conta nada, filho? Por que tu conta pra todo mundo? Só tu não conta pra ninguém Sua cama tá fora do overlay um pixel Não dá, mano Tão falando disso daqui, ó Tá mesmo, tá mesmo Não consigo apontar, mano Como é que aponta pra cá, caralho? Mano, eu não sei apontar Mano, como que ap... Ah! Isso mesmo, mano Mas já tava funcionando já Já tava dando pra entender Meu Deus Eu nunca pensei nisso Que tatuagem Poggers Esse é o tipo de tatuagem Que eu gostaria de fazer Tá vendo, chat? Esse é o tipo de tatuagem Que eu gostaria de fazer Que não tem significado Nenhum nada É só idiota Ai, prefiro sushi Ai, prefiro churrasco Ai, isso é da manga Ah, eu... Eu como os dois também Que bonita sua cama Mas cadê minha mamãe? Pô, mesmo pra fazer rir aí, né? Não faz o lembrar disso aí, não É uma questão de necessidade, né? Pô Não, não Não vamos pensar muito sobre isso, não, chat Ah, o demônio vendo que você deixou o pé pra fora da coberta Ah Essa é a minha chance Eu imagino o demônio às três horas da manhã, chat Vendo teu pezinho pra fora, assim Fazendo a carinha de Pog, assim Mandando um Poggers ali Ih, o pezinho tá de fora Que delícia Quando eu descubro um segredo da minha irmã E obrigo ela a fazer o que eu quero A chantagem entre irmões Irmões É importante Eu andando no centro da cidade Mbó, né? Quantos andares deve ter isso aí, né? Criança começa a se afogar no rio de chocolate A criança Os pais Willy Wonka Os Umpa Lumpas Tem que cantar, tem que cantar Aquaman Pô, mano, mas a água Eu não vou falar nada, sei lá, né? Os Vingadores Obra infinita Obra inacabada Na paz Olinda no Guamá Pelo amor de Deus, né? O cara é o Tony Stark E não consegue terminar a obra de uma casa no Brasil Ah, não Não tem um robô, Tony Stark Não tem nem um mísero drone Pra ajudar a fabricar essa casa aí, não? Amigo, seu louco Não julga não, cara Deixa a menina encher um pratão de... Meu Deus do céu, velho Ela vai morrer, chat Tu vai morrer, amiga Tu tá rindo? É a última vez que tu vai rir Porque tu vai morrer Cinco quilos de diabetes Quando seu professor favorito te xinga na sala Desgraçado, eu te amava Johnson's Um shampoo para cada tipo de cabelo Não quero mais fazer live Não quero mais fazer live TRENDAÇÃO CO